Voltamos com o seu programa Mulheres e agora pra falar de um assunto tão sério, sério e assustador pelo que a doutora Maite já me falou aqui. A gente vai falar de câncer de tireoide. Boa tarde, doutora Maite. Tudo bem? Eu fiquei chocada com o que eu fiquei sabendo agora que ela me falou no intervalo. Qual a relação entre câncer de tireoide e plástico? Então, a gente tava conversando que aumentou muito a incidência de câncer de tireoide, né? E um dos motivos é o uso de bisfenol A, que é o plástico que você esquenta. Então, a gente quando coloca no micro-ondas uma coisa plástica que esquenta, aquela tampinha que você acabou de falar. Pois é, porque eu não sei na casa de vocês, mas assim, na minha casa, todas as vezes que a gente coloca alguma coisa no micro-ondas, põe aquela tampa de plástico que é pra não respingar em tudo. Isso não é bom? Não, tem que ser isento de bisfenol A, até mamadeira também, quando a gente ferve, tem que ser isento de bisfenol. Então, aquelas garrafinhas de água que a gente deixa no carro, né? Que as vezes esquenta, tá o calor no carro, também pode ter. Várias coisas a gente usa com plástico. Mas o que que acontece? Eu não entendi. O que que acontece com o plástico que vai resultar nesse problema da tireoide? Então, os nódulos tireoidianos geralmente são benignos. Então, 90% de quem tem nódulo de tireoide, isso não é câncer. Tá. Mas a incidência aumentou. Era de 3 a 10%, já subiu pra 17%. Tá. E um dos motivos é esse bisfenol A, que é uma substância que ativa essa célula folicular que tá dormindo, que você pode ativar, né? Outra causa é radiação, que a gente não consegue fugir muito disso, né? Insulina alta, que é o hormônio quando a gente come muito doce, muito carboidrato. Olha só. O pâncreas produz insulina em excesso. Essa insulina tá vinculada. Aumento de câncer de tireoide, de mama, de intestino grosso e de pulmão. Nossa, doutora. A gente tem aqui uma imagem pra exemplificar melhor o que é uma tireoide saudável da outra. Isso. Porque fala assim, ah, eu tenho tireoide. Sim, todo mundo tem tireoide. A tireoide é uma borboleta, parece um escudo, que vem de tírios, que é grego, né? De tireoide, um escudo. E ela fica aqui embaixo do pomo de Adão dos homens e bem na frente da nossa aqui, da traqueia. Aqui. Então fica... posso te mostrar? Claro. Ó, a tua... tá bem aqui, ó. É gordinha, ó, tá vendo? A minha tireoide é gordinha. Mas a tua é pequenininha. Ela é bem pequenininha, tua tireoide. Pequenininha e gordinha. Pequenininha. É, se aperta, parece uma almofadinha. Tá. E essa tireoide, todo mundo tem, e ela é uma glândula que produz os hormônios T3 e T4, que tem a ver com o metabolismo, tá? Então, nódulo de tireoide ou câncer de tireoide não tem nada a ver de ter hipo ou hipertireoidismo. Porque a gente confunde, né? Sim. O hipo é que não trabalha bem essa glândula, então a pessoa fica mais sonolenta, engorda, queda de cabelo, intestino preso, tudo lento. Hipo. Que eu falo que é o botão 110, 220, a pessoa fica lerda. E o hiper é o que acelera. Então, a pessoa emagrece, taquicardia, aquele olho arregalado. Não dorme. Geralmente, a tireoide fica grande, não dorme, dá diarreia. Mas isso não tem a ver com nódulo. O nódulo é independente. Aliás, a maioria dos cânceres de tireoide não tem hipo ou hiper. Você faz o exame de sangue e não aparece nada. É silencioso. Então, assim, a gente fala, ah, vou palpar em casa pra ver se eu tenho algum nódulo. Não dá pra ver. Quando é nódulo bem pequenininho, o nosso dedo não consegue captar. Menos de meio milímetro a gente não consegue. Então, por isso que muitas vezes o exame tem, no consultório a gente palpa. E principalmente quando tá grande, você vê um lado maior do que o outro. Mas o exame de ultrassom é muito importante. Porque ele detecta nódulos pequenininhos. E essa imagem exemplifica o que, doutora Maite? Aqui a nossa glândula tireoide saudável. Ela não é lisinha, ela é geralmente mais irregular. Ela tem o formato mesmo dessa borboleta. Borboletinha. E quando tem um nódulo, não é que às vezes você fala, ah, eu vou ver um nódulo. Não, o nódulo ele tá dentro da tireoide. Então, o tecido tá igual e você tem uma bolinha dentro. Por isso que às vezes é imperceptível no dedo da gente. Fica como se tivesse coberto. Sim, só faz uma ondinha no tecido. Tá. Bom, vamos ver então mitos e verdades a respeito da nossa tireoide. Todo nódulo na tireoide é maligno? Mito. Mito. Então, a grande maioria é benigno, né? Agora, uma coisa que é importante. Muitas mulheres têm nódulo de tireoide. A maioria acontece em mulher. E muitos homens nem fazem esse exame. Mas quando a gente tem um nódulo de tireoide, é muito mais comum ser câncer em homem do que em mulher. Por quê? Porque aparece mais no homem um câncer que chama anaplásico. Que acontece mais depois dos 65 anos de idade. Que vem com a genética alterada dessa glândula com a idade. Então, homens dificilmente fazem exames de tireoide. Por quê? Mulher quando vai no ginecologista, não pede sempre? Pede o tal do T3, T4. E ultrassom. Aí você fala, por que o ginecologista fica pedindo isso? Porque a tireoide influencia na nossa ovulação, na nossa menstruação. Então, é comum a gente fazer exame de rotina. Mas o homem vai no ginecologista? Não. Qual é o médico que o homem vai todo ano que pede ultrassom de tireoide? Nenhum. Então, se você que é homem, que tem algum nódulo, você mulher, está vendo teu marido ou teu filho com alguma diferença... Vale investigar. Vale investigar. Tá bom. É mito ou verdade que o câncer de tireoide tem evolução muito rápida e de difícil cura? Mito. Ah, ainda bem. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, a gente tem mais ou menos cinco tipos de módulos de tireoide. O mais comum, que é o papilífero, ele demora para dar uma metástase mais de 30 anos. Então, às vezes, a gente consegue, vai, faz o diagnóstico, aquilo faz tempo que a pessoa tem. E não é que vai ter um prognóstico de mortalidade, tá? Papilífero, que é o mais comum. 90% dos casos é o papilífero. Existe um que também é comum, é o folicular. Esse pode, sim, dar metástase para osso e para pulmão. Olha que grave. Então, esse a gente tem que investigar. Existe um hurtle que é difícil e é anaplásico que é o que eu falei, que a mortalidade é em seis meses a doze meses. Tá bom. Que é mais na idade avançada e acontece mais em homem. E raro. E raro, bem raro. Menos de 1% desses nódulos. É mito ou verdade que a palpação detecta todos os nódulos? A gente já até falou, né? É mito. É mito. Então, lógico, um nódulo visível, uma bolinha, o dor que você sente, uma compressão, tem que investigar. Mas vale a pena, como é um exame que não tem radiação, é fácil de ser feito, o custo é muito barato, fazer a ultrassom sempre que possível para a gente detectar os micronódulos. Perfeito. É mito ou verdade que é necessário realizar o ultrassom de tireoide anualmente? Até foi uma sequência boa, né? Verdade. Então, qual é o tempo que nós deveríamos fazer o ultrassom? Pelo menos para um diagnóstico, uma vez por ano. Agora, quem já tem um nódulo de tireoide, tem que fazer um segmento pelo menos a cada seis meses. Por quê? Já que os nódulos, a maioria são benignos, como é que eu vou saber se isso virou maligno, se não virou, se aumentou? Se mudou alguma coisa ou não? Então, a gente faz os exames de sangue, existem até alguns marcadores que a gente faz tumorais, de alguns tipos específicos, e a gente vê o tamanho. Se esse tamanho aumentou mais de 20%, a gente rebiopsia. Se não aumentou, a gente acompanha. Aí você fala, como é que faz o diagnóstico, então, de câncer? Você tem um nódulozinho, Rê. Aí você tem que fazer uma punção aspirativa com agulha fina. É uma agulha bem fininha, que nem precisa de anestesia, porque a picadinha não dói. E aí você aspira esse nódulo, puxa o material e põe na lâmina. Essa lâmina vai mostrar pra gente se é a célulação do bem ou do mal. Se for do bem, a gente acompanha, não é cirúrgico. E se for do mal, a gente vai ter que fazer cirurgia. Quer dizer, é um exame relativamente simples? Sim. E muito eficaz, eficiente? E não tem perigo. E não tem perigo, exato. É mito ou verdade que o tratamento é cirúrgico? É verdade. Então, todo nódulo que é diagnosticado câncer de tireoide, o tratamento é cirúrgico. Não se faz a retirada do nódulo, ou só um pedacinho da tireoide. A gente faz a tireoidectomia total. A gente tira a glândula inteira, a gente avalia se algum gânglio foi, assim, invadido, e a gente, às vezes, faz a iodoterapia, que é um raio transparente que você mata as células de câncer que invadiram algum lugar. Se for alguma coisa mais grave, faz a quimioterapia, a radioterapia, mas o tratamento sempre é retirado e você tem que repor esse hormônio pro resto da vida. Perfeito. É mito ou verdade que o tumor pode ser causado por um trauma? Nossa, é mito. É mito? É mito. Então, você bater o pescoço, acontecer alguma coisa, pode dar câncer? Não, tá? As causas principais de ter um câncer de tireoide, existe a hereditariedade e quando a gente tem uma radiação. Então, por isso, crianças que têm radiação, por exemplo, faz um monte de raio-x, pessoas que trabalham em lugares de... Faz muito exame de raio-x. Faz muito, pode ter uma incidência. Por exemplo, o acidente de Chernobyl é uma grande estatística que a gente, a maioria que se expôs a isso, teve câncer de tireoide. Perfeito. É mito ou verdade que o cisto de tireoide não vira câncer? Verdade verdadeira. Todo cisto é uma bolinha de água, 100% benigna. Essa bolinha nunca vai virar câncer. Então, cisto é benigno. Nódulo, a gente tem que investigar. Perfeito. É mito ou verdade que esse tipo de câncer é três vezes mais comum nas mulheres? Verdade. Verdade. Então, como a gente falou, o papilífero, que é o mais comum, 90% dos casos, acontece muito mais em mulheres. Mas o prognóstico é bom. A gente, quando faz a detecta, faz a cirurgia, quase sempre vai ser cura. Então, não fiquem tão assustados. Quem fez o diagnóstico de câncer, eu falo assim, se o capetinha viesse aqui e falasse pra você, escolhe um câncer agora, Rê. Qual que você vai escolher? Ai, não sei. Esse. É? É. O câncer de tireoide papilífero. Tá. Que é o que tem uma cura, que você não tem uma metástase e que você consegue depois tomar o remédio e você ter uma vida normal. É bom saber. Agora nós temos perguntas que você de casa enviou pra gente. A Larissa Coelho pergunta, um pequeno nódulo benigno que não necessita de tratamento medicamentoso pode se transformar em um câncer severo? Então, ó Larissa, excelente pergunta. Porque a gente acha que algum remédio pode melhorar ou fazer sumir um nódulo de tireoide. Não. Nódulo de tireoide não tem tratamento medicamentoso. A gente acompanha, né, com os exames principalmente de imagem. E se ele é benigno, pode virar maligno? Dificilmente. Ótimo. Mas os nódulos são independentes. Se você tem um nódulo, não quer dizer que o segundo será benigno. Cada um é cada um. Tanto é que quando tem três, quatro nódulos, a gente faz a biópsia dos quatro nódulos. E a gente segue. Se esse tumor, esse tumor pro médico é nódulo, né? Se a bolinha crescer, você tem que investigar e rebiopsiar. Bem observada a história de tumor, né? Porque pra gente que é leigo, fala tumor, a gente fala, ai, tumor? É, pô. Próxima pergunta enviada pelo Lucas Porto. Ter algum distúrbio na tireoide, como hipotireoidismo, pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de câncer na região? Muito bom, Lucas. Então, a gente não tem nada a ver o hipotireoidismo e o hiper, como a gente falou, com nódulos de tireoide, tá? São coisas muito diferentes. Agora, existe uma teoria que você, suprimindo o TSH, deixando a pessoa, por exemplo, com o TSH alto e a tireoide um pouco mais diminuída, que você faz esses nódulos não crescerem. Essa teoria na medicina foi muito divulgada, mas de quatro, cinco anos pra cá, a gente acredita que isso não seja mais verdade. Olha, mudou? Então, na verdade, mudou, olha uma coisa que mudou. A gente achava que o nódulo benigno virava maligno, então a gente tem muitas pessoas que tiraram o módulo de tireoide benigno. Por conta dessa crença. Por medo. E hoje, de cinco a dez anos pra cá, a medicina entende que esses nódulos benignos raramente viram malignos, então a gente só acompanha. A gente só faz cirurgia de tireoide em duas situações. Câncer de tireoide e bóssio multinodular tóxico, que é aquela tireoide grande e que tá soltando hormônio. Tá, tá. Próxima pergunta, enviada pela Ana Cristina Nascimento. O tratamento deste câncer deixa a pessoa rouca ou modifica a voz? Essa é uma pergunta muito frequente. Ana Cristina, parabéns no consultório. Doutora, eu vim aqui porque eu tenho rouquidão, porque eu tenho dor no pescoço e eu acho que eu posso ter alguma coisa na tireoide. Mas dificilmente isso pode acontecer. Só quando a gente tem uma tireoide com bóssio grandona ou um nódulo esteja bem próximo da corda vocal. Isso que eu falo, porque afeta as cordas vocais? Pressiona. Muito difícil. Como a tireoide, ela tá fora, né, da traqueia e a gente viu que é uma esponjinha e o nódulo tá dentro da esponjinha, ele não vai comprimir. Porque as cordas vocais estão lá atrás. Isso. Ah, entendi. Então, geralmente, nódulo de tireoide não tem sintoma, não tem sinal e você... Não modifica a voz. Não modifica a voz. Próxima pergunta foi enviada pela Flávia Dias. Então, Flávia, isso assim é complexo, porque a gente não sabe muito sobre quais são as reais causas de um câncer de tireoide. Não se sabe, doutora Maite? A gente sabe que tem um tipo de tireoide que chama câncer medular, que ele é de família. A família inteira tem. E esse câncer é uma neoplasia endócrina múltipla. O que é isso? Ele é vinculado com hiperparatireoidismo, a glândula paratireoide alterada e felcromocitoma, que são pacientes que têm hipertensão e rubor facial. Se você descobre um paciente com câncer medular, você sabe que tem que fazer a pesquisa oncogênica, que chama RET, de todos os da família. Tirando isso, os papilíferos, que são os mais comuns, a gente falou já da irradiação, quando pequeno, agora do bisfenol A, a gente sabe, dos plásticos que estão esquentados, de radiação, agrotóxicos. Que coisa essa história do plástico. Então, mas agrotóxico a gente não tem muito controle. Agora o plástico a gente tem. Vamos voltar nesse assunto. O que eu posso fazer para não entrar em contato com esse plástico que prejudica a minha saúde? Nunca deixem garrafinhas de água, de refrigerante, no carro que esquenta, ou em locais que também esquenta. Se esquentou, joga fora. A mamadeira não é para ficar fervendo se tiver esse plástico que não tem o bisfenol A. Agora a gente encontra chupeta que tem o plástico, mamadeira, que a gente ferve muito coisas de criança, por causa de tirar bactéria, acaba tendo muito plástico. Mas quando a gente vai comprar, já está escrito, por exemplo, a mamadeira, chupeta, sem o bis? Bisfenol A. Bisfenol A, já está escrito. Está escrito. Deve custar mais caro, imagina. Mas não é muito não. E vale a pena. Porque agora, como isso está muito divulgado, praticamente vai ser meio que lei a gente ter todos os produtos sem isso. E no micro-ondas? No micro-ondas, aquela tampa, pelo amor de Deus. E a gente não põe a vasilhinha de plástico para esquentar a comida. A gente faz tudo isso, tudo errado. A gente tem que colocar a cerâmica. Vidro. Vidro, exatamente. Acho que o erro mais comum é micro-ondas da gente, né? É o que eu estou achando no dia a dia, assim, eu estou achando. Aquela tampa, então esquece. Esquece. Joga fora. Vou jogar minha hoje. Vou comprar uma sem bisfenol. Eu vou te dar uma. Tem uma? De que que é? A tampinha aqui não tem essa substância para dar... Ah, mas tem o plástico? Tem. Tem o plástico sem bisfenol. Ah, eu não estava sabendo. Tem também? Tem. Ah, bom. Tá bom. Mas eu quero, você sente. Bonitinha. Mas a gente acha, então, para comprar a tampa do micro-ondas sem o bisfenol A. Ah, isso. Ah, bom. Melhorou um pouco o horizonte. Próxima pergunta foi mandada pela Cassandra Souza. Desde pequena tenho dificuldade para engolir e certa rouquidão. Estou com 56 anos. Sou mais propensa a ter essa doença? Boa, Cassandra. Então, a gente, na verdade, falou de engolir, de dor, não tem muito a ver. A idade de 40 a 60 anos de idade é o que mais aumenta a prevalência do papilífero, que acomete a mulher e pode ter metástase. Dos 40 aos? 60 anos de idade. Então, ela está dentro da idade de risco. O risco é maior na sua idade, mas não que dificuldade para engolir, né? Então, está com dificuldade, a gente tem que pensar em outras coisas. Refluxo dá muita dor, parece que tosse. Então, às vezes, a pessoa tosse tudo, acha que não, é refluxo. A principal causa. A gente tem que ver o exame de cordas vocais da pessoa, laringoscopia, que às vezes você tem alguma dor, tudo que tem a ver com laringe e não propriamente com tireoide. Mas se a Cassandra está encucada, vale a pena ela fazer um ultrassom. Ultrassom de tireoide. Um exame bem simples e tira dúvida. Perfeito. Próxima pergunta foi mandada pela Paula Vieira. Câncer na tireoide é hereditário? Então, Paula, eu acabei já até falando que o câncer medular, ele é hereditário e toda a família tem que ser mapeada com um oncogênio que chama REST, que a gente consegue mapear. Então, é um câncer muito difícil de ser diagnosticado e equivale só a 5% dos casos. Geralmente, quando é o mais comum, o papilífero, o folicular, não é muito vinculado à hereditariedade. Perfeito. Próxima pergunta foi mandada pela Luísa Carvalho. Fiz uma biópsia porque tem um nódulo na tireoide. O resultado foi benigno. E agora, o que eu devo fazer? Isso é o que mais acontece. Como a maioria, 90% é benigno, a gente faz a biópsia e não vem nada. A gente vai seguir, tá, Lu? Então, a gente vai fazer sempre o exame de TSH, de T4 livre, o antitireoglobulina e tireoglobulina, que são marcadores que podem ser um câncer. E a gente vai sempre fazer esse ultrassom agora, como já tem um nódulo, de 6 em 6 meses. É um acompanhamento. Sem pânico, mas com cuidado. Sim. Perfeito. Próxima pergunta, mandada pelo Jefferson Reis. Após um câncer, retirei a tireoide e fiz reposição hormonal. Percebi que o meu desejo sexual diminuiu. Existe alguma relação? Isso é uma pergunta frequente. Porque a gente, quando fala, ah, vou repor hormônio. O primeiro hormônio que vem na cabeça de todo mundo é o hormônio de estrógeno. Exato. Do ovário. Exato. Que tem a ver com câncer de mama. O hormônio de tireoide não tem nada a ver com câncer de mama. Então, quando a gente retira essa tireoide, a gente repõe a levotiroxina, que é o remédio, que é o hormônio bioidêntico que a gente produz da tireoide. Então, isso não tem nada a ver com a questão de libido, de menopausa. Relação zero. Agora, a gente sabe que quando a mulher está em hipotiroidismo, que você não está repondo esse hormônio da tireoide da forma correta, isso sim pode interferir no ciclo menstrual, que você não menstrua direito, até às vezes na relação de desânimo, preguiça e indisposição. Sim. Mas não que o hormônio tireoideano possa causar alguma coisa de câncer de mama ou alguma coisa relacionada com o desejo de, sexualmente falando, de estrógeno. Então, a resposta para o Geberson é não. Não, não existe uma relação direta. É, exatamente. Mas eu sempre acho, né, doutora, assim, na dúvida e tal, nada como conversar com o seu médico, fazer todas as perguntas, porque eu acho que não tem pergunta boba, né, quando a gente é paciente. A gente pergunta mesmo. E é tão saudável, a gente sabe, eu peço para os pacientes anotarem as perguntinhas, a gente esclarece. Anotar, anotar a pergunta é ótimo. Porque parece dar um pânico quando vai no médico, não é? Parece entrevista. É, e aí a gente vai ao médico, pergunta, fala tudo, chega em casa e fala, eu esqueci. Esqueci. É, acontece com seus pacientes também. Ah, o que foi mesmo que ela falou? Então é bom anotar a resposta. Adorei, obrigada pela aula, é sempre muito bom te receber aqui, viu? A doutora Maite Pimentel tem o site, é www.endoc.com.br. E o Instagram da doutora Maite é arroba maite, com ph, underline endocrino. Arroba maite, underline endocrino. Muito obrigada. Muito obrigada, mais uma vez. Até mais um. E agora?